A Cheque retomou na noite passada o controlo ao longo das fronteiras com a Eslováquia devido ao aumento da imigração ilegal. Pouco depois do início das operações, os agentes da polícia da Morávia Silésia interceptaram uma carrinha que transportava migrantes provenientes da Síria. No compartimento de carga do veículo estavam duas dezenas de adultos e três crianças. 19 migrantes, 16 meninas, 3 crianças. Estão em adivão com a polícia da SPZ. Peuvelmente, quando a polícia chegou ao vozes, a polícia que estava aqui e estava fazendo o serviço, então, a aviante, a aviante, a aviante, a aviante, o que se tornou aqui com os avos, agora, porém, a parada. O controle das fronteiras entre Escheque e Eslováquia deve mentir se ter triste de outubro. Podendo vir a ser prolongado. Além da Polónia e da Chequia, a Áustria também anunciou o lançamento de controlos temporários na fronteira com a Eslováquia, já a partir da meia-noite de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.